Então, voltando para a nossa segunda parte da aula, continuando ainda sobre sistemas de arquivos. Então, voltando. Sistemas de arquivos, o que que são? São as regras que o sistema operacional usa para ler e gravar no disco. Perfeito. Linux, nós entendemos então que os sistemas de arquivos mais comum é o Razer FS, estendido 2, estendido 3. Agora, olha só a questão que nós vamos trabalhar aqui. Essa aqui é uma diferença importantíssima. Como é que é a estrutura das pastas em Linux? Porque a gente está muito acostumado com a estruturação Windows. E como é que é o Windows quando a gente instala? Então, vou rapidamente aqui abrir o Windows. Quando a gente instala o sistema operacional Windows, ele automaticamente cria essas pastinhas aqui, arquivos de programa. E dentro dessa pasta, o Windows coloca todos os programas que a gente instala. Depois, ele cria também a pasta usuários. E aqui que ele cria as pastas dos usuários, do Paulo, da Ana, do João, e bota tudo aqui dentro. E a pasta Windows? A pasta Windows, ele coloca os arquivos que o próprio sistema precisa para funcionar. Então, o Windows, por padrão, cria essas três pastas. Arquivos de programa, usuários e Windows. Agora, Linux não. Linux a estruturação é diferente. Linux é assim. Primeiro, a estruturação foi criada em 1994, foi padronizado. O File System e a hierarquia estándar, né? É um sistema de hierarquização de pastas. Basicamente é isso. E toda a estrutura de hierarquia das pastas começa por essa barra normal. Lembra que o Windows, a barra que separa pastas e subpastas é invertida. Em Linux é a barra normal. Então, em Windows, eu representaria assim, ó. Unidade C em Windows. Unidade C é o disco rígido. Aí, aquela pasta que eu criei, lembra? Então, é a barra invertida, ó. Pasta aula. E dentro da pasta aula, eu criei o arquivo test.txt. Lembra? No início da aula. Então, isso aqui está identificando, ó. Pasta raiz e pasta. A aula é uma pasta. Então, em Windows, o que separa pastas e subpastas é a barra invertida em Windows. Em Linux é a barra normal. E toda a estrutura de pastas e subpastas no Linux começa a partir dessa primeira barra aqui, que é a chamada pasta raiz. Certo? Então, tudo que está dentro, armazenado, né, no nosso HD, começa a partir dessa barra invertida. E o Linux cria essa estrutura de pastas, ó. BIM, BOOT, DEV, ETC, ROM, LIB, MED, MNT, OPT aqui, né, PROC, RUT, SBIN, SERVER, TMP, USER e VAR. Essas são as estruturações de pastas que o Linux cria. Então, essa primeira aqui, essa primeira barra é a pasta raiz. A pasta que dá origem a toda a estrutura. Beleza. Depois, o que fica guardado na pasta BIM? Essa questão, depois, esse material eu vou passar para vocês. Amanhã de manhã eu vou passar aqui para o curso. O curso costuma demorar entre 24 e 48 horas para colocar o material. Então, até quarta-feira, quarta, quinta-feira, esse material já vai estar disponível. O que guarda a pasta BIM? Guarda os comandos para o funcionamento do sistema. Beleza, o diretório público. Então, aqueles comandos para criar pasta, para excluir pasta, onde é que ficam? Dentro da pasta BIM. A pasta BOOT, o que guarda? Guarda o sistema de inicialização. Os arquivos que fazem a inicialização do sistema operacional. A pasta, opa, aqui tem dois, tem uns slides repetidos. Aqui. A pasta DEV. A pasta DEV, ela representa as unidades de disco. No Windows, representa as unidades de disco com as letras do alfabeto. A, dois pontos, B, dois pontos, é assim no Windows. C, é assim que ele representa. Em Linux, não. Todas as unidades ficam dentro da pasta DEVICE. Depois, a pasta ETC. ETC, estão os arquivos de configuração do sistema. Então, está definido lá, quando a gente instala, tem que configurar o sistema. E fica tudo guardado dentro dessa pastinha. A pasta LIB, guarda as bibliotecas. Ela teria a mesma função, essa pasta, tem a mesma função da pasta Windows, que guarda as DLLs. DLLs, as bibliotecas dinâmicas do Windows. Só que aqui no Linux, a pasta que guarda essas bibliotecas é chamada DLIB. É DLIB, né? DLIB, biblioteca mesmo. Depois, a pasta média, esse aqui é o ponto de montagem na mídia removível. Linux, toda vez que a gente quer ler um disquete, que a gente quer ler uma unidade de disco, tem que ser montada essa unidade. E quando a unidade é montada, ela fica montada aqui dentro dessa pastinha. Então, ela começa a ser representada aqui dentro. Depois, Mount, é um diretório usado como ponto de montagem para sistemas de arquivos. Essa aqui não é a mais pedida. Assim como o OPT aqui, que também não é muito pedida, né? Normalmente utilizada para programas que foram instalados com o sistema, já em funcionamento, o que precisa de uma quantidade de espaço maior para o seu uso. Então, é comum um Open Office se instalar dentro dessa pasta. Depois, nós temos a pasta Server aqui. Essa pasta aqui é para dados fornecidos pelos serviços, né? Pelos servidores. Então, aqui ficam montadas as pastas do servidor. A pasta Variável, o variável contém os arquivos, as variáveis, né? Então, são os registros para consulta, mais conhecidos como os logs, ficam guardados aqui dentro. S-BIM é idêntica à pasta BIM, só que essa, esse S aqui, ó, guarda os comandos utilizados pelo administrador. A pasta Temp, utilizada para armazenar os arquivos temporários. E a pasta User, é aqui dentro da pasta User que ficam os arquivos dos usuários. Desculpe, na pasta User não, desculpe, é a pasta Home, eu estou lendo aqui diferente. A pasta Home que fica os arquivos dos usuários. A pasta User, vão ficar os dados das bibliotecas, da linguagem de programação. Depois, indo adiante, temos mais umas pastinhas aqui. A pasta Root, essa é a pasta do administrador, do superusuário. A pasta SIS, que vai guardar, então, o kernel do Linux. A pasta Proc, que é um diretório virtual. Então, é assim a estrutura. Se a gente abrir o Explorer, que lá no Linux não é Explorer, lá é o Conqueror, a gente vai encontrar essas pastinhas aqui. É assim que é montado. E aqui nós temos, então, a estruturação. A pasta Raiz e as pastas. Perfeito? Então, dá uma cuidadinha nessas pastas aqui. Peço que depois vocês olhem com calma esse material. Que aqui também pode ser um caminho. Ah, o que fica guardado dentro da pasta tal? Para que serve a pasta tal dentro do Linux? Então, eles gostam de pedir muito. Principalmente essas pastas aqui, ó. A pasta dos usuários, a pasta Home, onde ficam os usuários. Então, cada usuário fica com uma pasta aqui dentro. Também a pasta Dev aqui, Device, também é uma usada, que aqui ficam as unidades de disco. E uma outra que às vezes é pedida aqui, depois a gente vai fazer uma questão. Eu acho que é a pasta... Bom, depois a gente tem uma questãozinha ali que envolve. Acho que até já podemos fazer essa questão. Não, é que essa questão envolve não só isso. Senão, eu já faria ela agora. Agora, olha só, gente. Linux administra o sistema de uma maneira diferente do Windows. Toda vez que a gente cria um arquivo ou uma pasta em Linux, é diferente o processo de administrar as permissões. Em Linux é assim, ó. Quando a gente cria um usuário em Linux, por exemplo, cria o usuário Paulo. Esse usuário que eu criei, ele vai participar de um grupo. Por exemplo, o Paulo, cria o Paulo aqui, ó. E ele participa do grupo professores. Então, bota aqui o Paulo. Quem é o professor de Física de vocês? Tiago, então bota aqui. É Tiago mesmo assim? Tiago? Bom, não sei. Vou botar aqui o Tiago. Oi? É TH ou é Tiago mesmo assim? É. E vamos botar qual é? Tem alguma professora aí? Vocês tem alguma prof? Qual é o nome do outro professor? Thales. Ah, o Thales aqui é Thales. Bom, muito bem. Então bota todos os professores dentro do grupo. Professores. Aí cria um outro grupo administrativo. E no administrativo eu ponho a Vanessa, que é ali do administrativo. Ponho a outra menina ali, agora me fechou o nome, a Soraya. Beleza, ponho aqui dentro. Então é assim, ó. Toda vez que eu crio um arquivo ou uma pasta, esse arquivo tem permissão para o usuário, para o grupo e para os outros. É três níveis de permissão. O nível para o usuário, para o grupo ao qual ele pertence e para os outros. Então, por exemplo, cria um arquivo lá qualquer. Esse arquivo ou essa pasta fica com esse conjunto de caracteres. Esses três primeiros aqui é do usuário. Esses três que vem depois é em relação ao grupo. E os três últimos em relação aos outros. Então, olha só. Lembra que eu disse para vocês que as memórias podem ser lidas ou lidas em escritas. Lembram disso? Então, como é que a gente fala escrever em inglês? Write. Então, se o arquivo tem permissão de escrita, vai aparecer um W. Se o arquivo tem permissão só de leitura, vai aparecer o R, de read. E se o arquivo tem permissão de execução, vai aparecer o X. Então, olha bem. Esse arquivo aqui, digamos, ó. Esse R está indicando que o usuário tem permissão de leitura. Esse W está indicando que o usuário tem permissão de escrita. E que esse X está indicando que o usuário tem permissão de execução. Esses três primeiros caracteres é em relação ao usuário. Depois, os três próximos que vêm depois é em relação ao grupo. Nesse caso, o grupo teria permissão de leitura. O grupo também teria permissão de escrita, poderia modificar o arquivo. E também teria permissão de execução. E os últimos três caracteres é em relação aos outros. Nesse caso, os outros também teriam permissão de escrita, de leitura. Também teriam permissão de escrita. E também teriam permissão de execução. E se negasse uma permissão? Então, se fosse negada uma permissão, iria aparecer um X. Um X não, desculpe, um hífen. Certo? Então, aqui a gente pode ver por essa outra telinha aqui, ó. Olha esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo, imagem JPG. Então, o meu arquivo é imagem JPG. Olha aqui, ó. O usuário tem permissão de ler e escrever. E ele tem permissão de execução? Não. Por que ele não pode executar? Porque um arquivo JPG não é um programa. Se fosse um programa, poderia ser permitido ou não a execução. Mas como é o arquivo JPG, essa permissão não faz sentido. Depois, o grupo a qual ele pertence? Pode ler, pode escrever, mas pode executar? Não. E os outros usuários? Só podem ler, não podem escrever, não podem modificar. E nem executar. Posso fazer as mudanças desse controle de acesso? Hoje em dia, lá no Linux, no Ubuntu, por essa caixinha de diálogo aqui, ó. Essa caixinha de diálogo permite mudar as permissões. Só que tem que cuidar o seguinte. Um comando que costuma cair muito em prova, é o comando que você muda manualmente as permissões. E esse comando está aqui, ó. Change mod. Mude, né? Que é o CH mod. Vou rapidamente chegar nele aqui, tá? Depois a gente vai ver tudo isso aí. Então, esse é um dos comandos que costuma cair muito em prova. Esse aqui, ó. É esse comando que pode mudar essa proteção, que pode mudar as permissões do arquivo. Então, esse comando cai com muita frequência. Certo? Se eu quero negar uma permissão, ou se eu quero disponibilizar uma daquelas permissões, é com esse comando que a gente muda. Lá pela linha de comando. Ou se quer ir pela caixa de diálogo, aí vai por aquela caixinha que está demonstrada ali, junto com o comandinho. Junto com o arquivo. Ok? Então, diferente de Windows, a administração do Linux é baseada. Hoje o Windows também já está partindo para esse caminho, tá? A partir do Windows 7, o Windows começa a administrar assim também. Mas até o XP, o Windows Vista não era bem assim. Perfeito? Então, todo o arquivo vai ter permissão de leitura, escrita e execução para o usuário. Leitura, escrita e execução para os outros. Leitura, escrita e execução para o grupo. Agora, cuida uma coisinha. Por que que aqui começa com if e aqui começa com d? Porque essa primeira aqui é uma pasta, é um diretório. E isso aqui é um arquivo. Isso que está indicando esse d. É um diretório, é uma pasta. Em Linux, a gente não costuma usar a expressão pasta. Pasta, essa expressão a gente costuma mais usar, mas em Windows. Linux é mais comum a expressão diretório, que é a mesma coisa que pasta. Antigamente se chamava diretório. Ok? Vamos adiante. Então, aqui também eu acredito que possa ser uma questão de prova. Agora veja o seguinte. Linux, existem várias distribuições diferentes. Não existe um único Linux. Ah, Linux só tem um Linux. Não. O Windows só tem uma fonte, né? Mas Linux não. Linux tem várias fontes. Nós aqui poderíamos criar a nossa própria distribuição Linux. O que é uma distribuição? A distribuição é você ir lá e pegar o kernel. O que é o kernel mesmo? É o núcleo do sistema. Então eu posso ir agora lá na internet e baixar o kernel. Com o kernel eu posso agregar um shell. A gente sabe que tem vários tipos de shell. Digamos que eu pego lá o bash. Já estou começando a criar minha distribuição. Quer dizer, eu peguei o Linux mesmo, é só o kernel. Só isso aqui é o Linux. O resto são coisas que vão sendo agregadas. O shell é agregado. Tem vários outros. Não tem um shell específico. Depois, o que é o servidor X? O sistema operacional Linux foi o sistema operacional que mais demorou para criar o ambiente gráfico. O Windows já tinha criado o ambiente gráfico. O Apple foi o primeiro a criar o ambiente gráfico. E o mais demorado para criar o ambiente gráfico foi o Linux. Por quê? Eu vou mostrar uma imagem aqui que é o próximo slide. Agora já respondendo aquela pergunta que você tinha me feito, né? As camadas do sistema e tal, as camadas. Olha bem. Isso aqui é o Linux, ó. É o kernel. É a parte do sistema que conversa com o hardware. E o shell é a parte do sistema que conversa com o usuário e com os programas. Beleza. Só que Linux tem vários tipos de shell diferentes. Então, quando foram criar o ambiente gráfico, qual era o problema? O desenvolvedor criava um ambiente gráfico, só que só funcionava num shell. Para outro shell não dava certo. Então, eles precisaram criar um servidor X. É um protocolo que padroniza o shell. Para que pudesse ser desenvolvido, para que um ambiente gráfico funcione em qualquer distribuição Linux. Então, o servidor X tem essa função. É um protocolo que permite o ambiente gráfico. E os aplicativos que a gente usa, os programas, né? Os aplicativos gráficos rodam todos baseados no ambiente gráfico. Então, o Writer, o que o Writer é? É um aplicativo gráfico. O que o Calc é? Um aplicativo gráfico. O que o Mozilla Firefox é? Um aplicativo gráfico. Eles não são aplicativos? E não são aplicativos gráficos? E esses aplicativos gráficos rodam no ambiente gráfico. Que roda em cima do servidor X. E o servidor X conversa com o shell, o shell com o kernel e o kernel é que vai dar o comando efetivamente no hardware. Então, em relação àquela tua pergunta, o Linux, na verdade, a distribuição é tudo isso aqui. O que é uma distribuição, então? É eu pegar o kernel, juntar um shell, pegar o servidor X e escolher um ambiente gráfico, que existem vários para Linux. Linux não tem um ambiente gráfico só, tem vários, a gente vai ver daqui a pouco. E colocar mais uns aplicativos. Pego tudo isso, fecho num pacote e crio a minha própria distribuição. Por exemplo, crio a distribuição Energia. Energia. Aí, para ficar assim, Linux. Nós podemos criar nossa própria distribuição. Perfeito? Então, tudo isso vem numa distribuição. Então, o sistema operacional Linux possui várias interfaces gráficas para o usuário interagir com o sistema operacional. A interface gráfica e a interface da linha de comando. A gente entendeu bem isso, né? Em Windows eu demonstrei a gráfica e os comandos. Agora, olha só. As interfaces gráficas, vocês estão me acompanhando na apostila? Página 40, 150 e... 154? É, 150. Me acompanha o pessoal em casa também. Então, anota essa questão aqui, importante. Linux possui várias interfaces gráficas que o usuário pode escolher. Essas interfaces gráficas também são chamadas de desktop ou guia aqui, ó. O que é o guia? Graphical User Interface. E quais são as principais interfaces gráficas para Linux? São essas aqui, ó. Interface gráfica Gnome, ó. Essa é uma interface. Interface gráfica KDE, é outra interface. E a interface gráfica UNIT. Essa é que o Ubuntu usa, UNIT. Certo? Então, nós vamos dar uma focada depois nessa. Mas tem que conhecer essas interfaces. Essas são as três mais pedidas, as três mais usadas. Então, não pode esquecer, porque aqui também pode passar uma questão de concurso. Ou envolver tudo isso na mesma questão. Tá? Então, o Linux não tem uma única interface. Cada programador desenvolveu uma interface própria. O Ubuntu seria o... UNIT. O UNIT seria a parte... Gráfica, é. E o Ubuntu seria o Shell? O Ubuntu seria, não. O Ubuntu é o nome da distribuição. O Ubuntu é o nome da distribuição. Que usa a interface UNIT. Desenvolvida pelo Ubuntu, que é a canônica. A canônica é o que é o desenvolvedor do Ubuntu. Então, tudo isso tem uma... Tá tendo uma distribuição. Então, nós poderíamos criar a nossa própria distribuição. E agora, olha essa questão das distribuições, ó. Acompanha aqui, ó. As principais distribuições Linux. Lembrar que Linux a gente representa com o pinguinzinho, né? O pinguin é o mascote aí do Linux. Então, quais são as principais distribuições? Começamos com a Conectiva. Era uma distribuição brasileira, feita ali em Curitiba. Eu, em 95, instalei essa distribuição num computador. Foi o primeiro Linux que eu usei. Foi em 95, foi essa distribuição Conectiva. 95, 96. O que que vinha nessa distribuição? Só pra vocês entenderem. Nessa distribuição, eu comprei, eu paguei por ela, tá? Porque o Conectiva não era software livre. Agora eu posso falar. Era apenas código... Fonte... aberto. É diferente de software livre, né? Código fonte aberto é a... B, S, D. Perfeito? O que acontece? Eu paguei, então, pela distribuição Conectiva. O que que vinha nessa distribuição? Vinha seis DVDs. No DVD 1, o 2 e o 3, vinham os programas já compilados. Vinha o Linux, vinha o OpenOffice, vinha um programinha tipo MSN, né? Viam os programas. Nesses três primeiros. E nos outros três, no disco 4, no 5 e no 6, o que que vinha? O código fonte dos programas. Então, isso é a distribuição. Esse pacote todo. Certo? Naquele tempo, ainda não tinha o ambiente gráfico. Era tudo modo comando. Bom, então, Conectiva é uma distribuição Linux brasileira. Bom, aí teve um professor brasileiro que desenvolveu também uma distribuição, que é o Curumim. E o Curumim chegou a ser usado nas escolas do Brasil. Agora, Red Hat também é uma distribuição código fonte aberto. Red Hat foi a primeira empresa a faturar mais de um bilhão com código aberto. Como que ela fez isso? oferecendo essa distribuição Linux para os hospitais nos Estados Unidos, para as escolas nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Eles cobram por essa distribuição, mas eles não cobram pelo produto, eles cobram pelo suporte dado ao produto. Porque, olha só, o Windows é um programa licenciado, né? Tem uma licença lá, é proprietário. Quem é que pode dar suporte se eu tiver um problema no Windows? Para quem que eu tenho que recorrer? Para a Microsoft. Só quem pode dar suporte ao Windows é a própria Microsoft. Ninguém conhece como o Windows é feito. Só a Microsoft. Agora, Linux, para quem que eu posso pedir suporte? Para qualquer um. Paulo entende de Linux? Então, eu vou chamar ele. O João lá entende de Linux? Vou chamar ele para dar suporte. Eu lembro que Linux dá as liberdades. O Windows não tem liberdade alguma. Eu tenho que tratar tudo com a Microsoft. Então, o Red Hat cobrava, mas cobrava pelo suporte dado ao programa. Eu posso instalar o Red Hat sem ter que pagar. Eu só não vou ter o suporte. Se eu tiver problema na instalação de uma impressora, o que que vai acontecer? Eu não tenho para quem pedir ajuda. Agora, se eu não pagar o suporte. Agora, se eu pagar, eu posso ligar lá para o Red Hat e pedir ajuda. Então, o Red Hat, chapeuzinho vermelho. Aí, o que aconteceu? O pessoal do software livre ficou, né? Imagina, o Red Hat vai lá, pega o nosso código aberto, ganha dinheiro, e aí fica tudo assim. Então, o que? Estavam chateados com o pessoal do Red Hat. Então, o que o Red Hat fez? Pegou uma versão anterior, mais antiga, e liberou como software livre, que é o Fedora. O Fedora, então, nada mais é do que uma distribuição Red Hat mais antiga. Mas todos eles têm o Kernel. Todos eles têm o Kernel Linux. Entenderam? O Linux é o Kernel. Agora, cada um deles tem ambientes gráficos diferentes, cada um deles tem uma estruturação, mas o Kernel é o Linux. Depois, o Debian. Debian é uma distribuição americana. Essa é uma distribuição bem bacana, bem legal, software livre, inclusive o Ubuntu, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, você baseia nessa distribuição aqui. Depois do Debian, Mandriva. O Mandriva, na verdade, era Mandrake. O Mandrake comprou a conectiva, e juntou os dois e criou o Mandriva. Então, Mandriva é a junção do Mandrake com a conectiva. Uma distribuição francesa. Depois, vem as distribuições alemãs. A Slack. Essa distribuição é uma das mais difíceis de utilizar. Essa aqui não é muito comum. Isso aqui, para usar, tem que ser muito, o usuário muito avançado. Então, a Alemanha, nas escolas, nos hospitais, ela utiliza o SUSI, que é uma outra distribuição Linux alemã. Só que nós vamos focar o nosso estudo no Ubuntu. É aqui o nosso foco de estudo. É essa que o Corpo de Bombeiros utiliza. Certo? Então, todas elas são distribuições Linux. Mas o que muda? O ambiente gráfico, muda o... Muitas vezes, o próprio Shell pode mudar. Os aplicativos que vêm junto podem mudar. Certo? Então, cuida isso aqui. É muito importante essas distribuições. Agora, olha só. Ubuntu e o Curumim, essas duas distribuições, a gente diz que elas são Live CD. O que significa ser Live CD? Aqui. Live CD significa que eu posso testar o sistema operacional sem ter que instalar. Rodando direto pelo DVD. Então, em vez de fazer a inicialização do sistema operacional pelo HD, eu peço que o computador faça o boot e a inicialização pelo CD. E busque o sistema operacional que está no CD. Quer dizer, eu não preciso instalar. Eu posso testar o sistema rodando direto pelo CD. Ou pelo DVD, né? Isso é o Live CD. Só que, claro, tem que lembrar que se eu estou rodando direto pelo DVD, eu não vou ter os mesmos comandos. Mas para estudar já é suficiente. Então, uma recomendação que eu dou é entrar agora lá no Ubuntu, baixar o Linux, Ubuntu, e rodar no Live CD, pelo menos. Sem instalar. Você não vai ter problema nenhum roda direto ali. Não precisa instalar, ele não vai fazer modificação nenhuma no teu sistema. bom, indo adiante. Então, essas distribuições importantíssimas. Agora, olha só. Como eu disse para vocês, existem vários ambientes gráficos diferentes. Esse ambiente gráfico aqui é bem parecido com o do Windows, ó. Esse aqui é o Gnome. Esse ambiente lá, ó, barra de tarefas, e tem meu computador, um botãozinho lá iniciar, as tarefas aqui em forma de botão, bem parecido com o Windows. Mas, o Linux só tem esse ambiente gráfico? Não, tem vários outros ambientes gráficos, como a gente viu. Eu quero que vocês guardem esses três. KDE, Gnome e o Unity. É esses três que tem que guardar. Existem outros, como o Black Box, Window Maker, o Fluxbox, mas esses três eu quero que vocês guardem. Então, coloquei, olha, reparem que as interfaces mudam, não são as mesmas. A gente pode ver que as três interfaces, elas são diferentes. Perfeito? Posso avançar? Bom, agora aqui algumas questões sobre o Ubuntu. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Gente, agora eu já vou também, eu comentei aqui com vocês antes no intervalo, vou comentar com o pessoal também que está nos assistindo em casa. Linux, a abordagem da prova é totalmente diferente da abordagem de uma prova Windows. Windows, as organizadoras adoram pedir as telas, as janelas. Botam lá uma janelinha, botam atalhos, aqui não é pedido nada disso. Por que que em Linux não são pedidas telas? Existem vários ambientes gráficos. Entendeu? Então, como é que eles vão pedir? Eles pediram assim, Linux no edital. Bom, Linux, qual o Linux? Ubuntu? O Debian? O Fedora? Qual o Linux? Então, eles não podem pedir telas, porque cada um tem uma interface diferente. Então, qual é o caminho do Linux que vocês vão seguir? O pessoal também de casa vai seguir. É, sistemas de arquivos, as pastas, as distribuições, é isso que eles vão pegar. É esse o caminho. Não fica esperando cair uma janela, cair um atalho. Nada disso. Mas, de qualquer forma, eu coloquei na apostila de vocês o ambiente, umbuntu, para vocês entenderem um pouquinho. Então, eu vou passar meio batido, mas só para a gente ter uma noção do sistema. E notar que ele funciona muito parecido com o Windows. Se você olhar bem assim, basicamente, os dois são sistemas operacionais. Bom, primeiro entender o seguinte, o que significa umbuntu? Umbuntu, a expressão, foi um discurso do Bispo Desmond Tutu, né, lá sul-africano. Você sabe que o Desmond Tutu, ele teve, ele teve muito vinculado à luta contra o Apartheid, né, na África do Sul, junto com o Mandela. E o que acontece? Eles sempre trabalharam a questão de humanidade para todos. Então, umbuntu vem dessa expressão de humanidade para todos. Por quê? Eu pergunto para vocês, como é que um país pobre como os da África, que não tem nem dinheiro para dar de alimentação para as crianças na escola, como é que elas vão pagar por um software? Para o colocar na escola. Imagina colocar o Windows em todas as máquinas da África, da África do Sul. O cara não tem nem dinheiro para a merenda dos meninos, das meninas, e ainda vão pagar por um sistema operacional. Então, onde é que está a humanidade disso? Então, o que acontece? Esse código fonte aberto do umbuntu tem esse sentido. Bom, umbuntu, vocês podem baixar agora, entrando lá na comunidade, está aqui o caminho, http.ubuntu.br.org. Entra lá, clica aqui em baixar e descarrega. Aí você vai baixar um arquivo em forma de imagem, IMG. E lá no Nero, você pede para gravar o arquivo IMG, a imagem. Ele gera depois o arquivo, o programa executável, a versão executável. Então, você pode baixar agora. Só não esqueça de baixar a versão para o teu processador, se é 32 bits ou 64 bits. Isso é importante. Então, aqui você escolhe a versão. Agora, se se apertarem, Paulo, não consegui baixar, dá uma ajuda, baixa uma cópia para mim, distribui aqui para a gente. Posso? Posso. Então, se você se apertar, tiver dificuldade, não conseguirem baixar e tal, só me pedir, Paulo, baixa lá que eu trago aqui uma cópia, distribuo aqui para vocês uma cópia, vai ser problema algum. Ok? Posso ir adiante? Então, olha lá. Primeiro, posso testar um Ubuntu antes de usar? Pode, através do Live CD. Então, façam isso. A configuração que o Ubuntu vai exigir, essa é a mínima, quer dizer, você vai precisar de 1 GB de RAM, vai precisar de um processador com 0.5 GHz, vai precisar de uma plaquinha de vídeo com 128 MB, 10 GB de espaço no HD e uma unidade de DVD. Dá para instalar sem o DVD? Dá. Dá para instalar pelo pendrive? Dá. Mas é mais difícil um pouquinho, mas dá. Agora, esta aqui é a área de trabalho do Ubuntu. E como é que é a área de trabalho do Ubuntu? Esse aqui é o lançador. Esse aqui é o painel superior. Tá? Notou da nossa área de trabalho e aqui a área de notificação. Então, o que acontece? Nós temos aqui o lançador. Beleza. Nós podemos agregar atalhos. Aqui são atalhos para os programas e para o sistema. E se eu quero abrir algum programa, eu clico nesse botão aqui que é o painel inicial. Através desse botão, eu localizo todos os programas que tem o meu sistema. Depois, eu tenho aqui o painel, a barra superior. A barra superior vai trazer os indicadores. Indicadores de quem é o usuário que está usando o sistema. Se tem mensagens, a rede, o volume do som, o relógio, tudo isso aqui está nos indicadores. Qual o programa? Não, o programa aberto, você vai ver por esse, aqui pelo lançador, por esse iconezinho, que está aqui, deixa eu tentar ampliar. É, não vou conseguir. Mas na imagem anterior eu consigo. Aqui, ó. Essa setinha aqui no canto, está dizendo que tem uma instância em aberto. Cada instância fica uma setinha ali. Então, está aberto, está aberto, está aberto. Já esse aqui, ó. Não está aberto, não está aberto. Bom, vamos adiante. Então, beleza. Depois, aqui o painel inicial, clicando lá no painel inicial, abre-se esse painel aqui, chamado de dashboard. Ó, o dash. Coisa que o Windows começou a copiar, né? O Windows 8, quando você põe o mouse ali no canto direito da tela, abre o dashboard, né? Abre um painel, assim. Mesma coisa aqui. E através desse dashboard, eu posso localizar qualquer programa dentro do meu sistema. Os que estão abertos e os outros. Depois, nós vamos ter, então, o lançador. Como eu disse, aqui no lançador, a gente pode ver bem certinho quais são os programas que estão em execução. E podemos criar outros atalhos aí. Então, vocês têm na apostila depois como criar os atalhos ali. Vocês têm na apostila passo a passo. Como eu estou, comentei com vocês, não será pedido esses elementos aqui. Mas só estou mostrando para vocês que o uso do Linux não é tão complexo assim como parece. Porque o que muitas pessoas têm na cabeça? Linux. Ah, tela preta, tem que escrever todos os comandos. Não, mas, né? Isso aí já passou. Isso foi lá, tempos atrás, né? Em 1998, 1998, 99, ainda era 98, ainda era modo comando. Hoje, você pode fazer quase tudo pelo modo gráfico. Então, esse aqui é o painel superior. O que eu tenho aqui? Alguns programas, como, por exemplo, os navegadores, abrem o menu aqui em cima. Então, o navegador, por exemplo, o Mozilla Firefox. O menu do Mozilla Firefox abre aqui em cima. depois eu tenho lá, mensagens, que eu estou recebendo. Aqui a rede, conexão de rede, o volume, o relógio, o menu do usuário, então fazer log off, troca de usuário, e o menu de sistema, o botão de sistema para desligar o computador, para fazer hibernação. Então, em detalhes, aqui o menu do aplicativo, no caso aqui, eu estava usando o Firefox. o menu de mensagens, então as mensagens que eu vou recebendo, receber uma mensagem, bate-papo, então tudo vai aparecendo aqui. Depois o menu de conexões, para poder me conectar com as redes sem fio, então o menu de conexões. Depois o menu de som, posso aumentar o volume, baixar o volume, avançar a música. O tempo, o botão do tempo, que permite modificar até a hora do sistema, o calendário. depois o menu do usuário, permite fechar a sessão, fazer log off, posso fazer uma troca de usuário. E o menu de sistema, desligar o computador, colocar a hibernação. Agora olha o detalhe, gente, Linux, no caso aqui o Ubuntu, diferente de Windows, uma área de trabalho, pode conter até quatro espaços. Ou seja, uma área de trabalho, digamos assim, pode conter quatro áreas de trabalho dentro. O que acontece? Aqui eu estou com as quatro divididas, mas depois eu posso maximizar essa área e ficar só uma área aparecendo, as outras três ficarem ocultadas. Então o que eu poderia fazer? Eu posso abrir alguns programas numa área, outros programas em outra, outros programas em outra. Por exemplo, nessa aqui eu abro o Writer, o Calc e o Impress. Nessa outra área, eu abro lá o navegador e o cliente de correio eletrônico. E nessa aqui eu abro os jogos. Quando o chefe está perto, eu estou com essa aqui aberta. Quando o chefe se ausenta, eu abro essa. Entenderam? São os espaços de trabalho. Esses espaços de trabalho, você pode acionar eles através desse botãozinho aqui. Então é bacana porque você pode gerenciar os espaços de trabalho. Só lembrar que puxa bastante memória RAM, né? Exige bastante memória esse recurso. Agora, olha só. Em Windows, a gente está acostumado com o programa Windows Explorer. Aquele programa que a gente usa para navegar no nosso sistema. O Windows Explorer é o programa que eu uso para navegar no meu computador e na rede a qual meu computador pertence, eu estou usando o Windows. Mas se eu estou usando o Ubuntu, qual é o programa que eu uso para navegar no sistema? Vou usar o Nautilus. O Nautilus é tipo o Windows Explorer. É o que vem com o Ubuntu. Mas lembrar que algumas outras distribuições Linux, em vez de vir no Nautilus, vem com o Keror. Aquele que eu mostrei antes, ó. Então esse aqui é o Nautilus, ó. É um programa com a mesma função do Windows Explorer. Então aqui eu tenho o painel de navegação, que eu posso navegar por pastas no meu sistema. Aqui eu tenho a barra de endereço. Aqui tem o painel de conteúdo, a área do conteúdo que eu estou explorando. Os botões para avançar, voltar. Então esse aqui é o programa que a gente usa para gerenciar arquivos e pastas, ou seja, para navegar pelo nosso sistema.